Bem-vindos a mais um vlog e a mais uma viagem, desta vez em tempos de Covid-19, mas disso já falaremos. Para já e para abrir o apetite, algumas imagens de Varsóvia. Bora! Música Então é Setembro de 2020 e espero que no futuro quando vejam este vídeo pensam Eiii, pois é, no tempo do Covid-19 era assim, já nem me lembrava. Mas correr mal pode ser que quando vejam este vídeo já esteja no Covid-21 ou 22, qualquer coisa assim do género. Para já e até haver vacina é obrigatório usar máscara ou manter distâncias, se bem que aqui não é um problema Porque ainda nem sequer são sete da manhã e só estou aqui eu e alguns bêbados que ainda não chegaram a casa. E algumas pessoas que saíram para ir para o trabalho agora, mas só mesmo agora. Antes era só bêbados, acredite. Música Eu tenho porquê viajar nesta altura. Vou acabar dizer que em primeiro lugar está a saúde e a segurança e nada é que vá contra isso. Depois disso. Eu tinha muitas milhas para gastar na TAP e tinha três hipóteses. Ou reservava um voo para agora, ou para daqui a um ano, ou as perdia. Como? Não sei como é que vão estar as coisas daqui a um ano e para não as perder reservei para já. Até porque o governo português passou o verão todo a dizer que Portugal é um país seguro e a chamar turistas. Ora, a Polónia tem o mesmo número de casos diários, mas com o triplo da população. Então, seguindo a lógica, também é seguro. Por isso, vamos aproveitar sempre respeitando todas as regras de segurança e com muita responsabilidade. Aqui não há ninguém porque lá está. Ainda não são sete da manhã. Música Esta manhã acordei para vir fotografar o início do dia aqui ao Centro Histórico, que apesar de ter este nome, tudo isso que vem aqui à minha volta é bastante recente. E eu gostava de começar a falar de Varsóvia de uma forma mais positiva, mas acho que não dá para fazer outra introdução. É que quando a Polónia foi invadida pelo exército nazi na Segunda Guerra Mundial, não se rendeu e então os nazis focaram-se em destruir Varsóvia. Não em conquistar, mas em destruir. Então, de mais de um milhão de pessoas que viviam aqui antes do início da Segunda Guerra Mundial, ficaram apenas cerca de mil porque aqui não havia nada. Não havia para comer, não havia para viver. Eram tudo apenas ruínas. E o que existe aqui à minha volta agora? São réplicas dos edifícios que existiam antes da Segunda Guerra, mas foram todos eles construídos já no século XX. E por dizer que tudo isto aqui à minha volta foi construído recentemente, podem pensar que foi construído ou foi reconstruído para turista ver. Mas não pensem por aí. Pensem que foi reconstruído pelo amor próprio de um país, de uma cidade, e pelo respeito pela sua história. Mas por todo o estado de destruição em que Varsóvia chegou no final dos anos 40, e só depois é que houve a reconstrução, significa que quase não há aqui famílias que sejam historicamente de Varsóvia. Toda a gente saiu daqui, poucas voltaram, outras famílias de outras cidades voltaram para Varsóvia, e então aqui não existe aquela questão de haver aqui famílias que já estão aqui há centenas de anos. A revolta do povo de Varsóvia contra o exército nazi está homenageada neste monumento aqui atrás, e em alguns sítios aqui nesta zona é possível no chão ver as demarcações de onde durante a Segunda Guerra Mundial estavam os muros do gueto judeu. Isto porque também aqui em Varsóvia, como em muitas outras cidades, durante a Segunda Guerra Mundial, onde os nazis conquistavam, eles iam criando guetos onde prendiam todos os judeus e aí era mais fácil controlá-los. Sobre isso também podem ver o vlog que fiz recentemente em Budapeste, que também passou por isso, e que vou colocar aqui para poderem clicar e ir diretamente para lá. E por falar em judeus e na sua história, vou dar aqui um salto para vos mostrar outro sítio. Agora já estou com uma roupa diferente e por isso há para perceber que este vlog não tem ordem cronológica. Este edifício aqui atrás de mim é o Museu de História dos Judeus Polacos, e é uma história com mil anos e uma história bastante complexa. Antes da Segunda Guerra Mundial eram 3 milhões e meio de judeus aqui na Polónia, era o país da Europa com mais judeus, no entanto, 90% deles foram assassinados durante o Holocausto, entre os 6 milhões de judeus que foram assassinados pelo exército nazi e pelos seus aliados nos campos de concentração. Naturalmente que não dá para falar da história dos judeus na Polónia sem falar da história da Polónia, e não tem sido fácil. A Polónia no final do século XVIII foi dividida e tomada por 3 grandes potências da altura, a Áustria, a Rússia e a Prússia. Esteve assim até ao final da Primeira Guerra Mundial. No final da Primeira Guerra Mundial fundou-se então a Segunda República da Polónia, que também não durou muito, porque depois, em 1939, houve a invasão por parte do exército nazi. Foi assim durante a Segunda Guerra Mundial. No final desta, a Polónia foi tomada pela União Soviética e só mais recentemente voltou a ser finalmente livre. Lá dentro, não dá para usar câmaras que eles consideram profissionais, o que quer que isso seja, mas enfim, já estou habituado, por isso há apenas algumas imagens gravadas com o telemóvel. E é dessa ocupação soviética e do período de reconstrução de Varsóvia que veio o maior edifício da cidade, que está ali atrás. Conseguem ver? Bom, disso falarei agora. E mais um salto e cá estou, atrás de mim o Palácio da Cultura e da Ciência, que é o edifício mais alto da Polónia, tem 237 metros de altura. Foi uma oferta da União Soviética em 1955, que foi na altura em que estava a reconstruir Varsóvia, mas também foi uma altura importante porque o mundo estava dividido em dois blocos, Estados Unidos e os seus aliados, União Soviética e os seus, que queriam estar presentes e influenciar o maior número de países. E esta era mais uma das estratégias. Este edifício de beleza questionável. Tem 237 metros de altura, como já disse, tem 44 andares, cinema, teatros, bibliotecas, orquestras, uma série de coisas. Eu queria visitá-lo hoje, esta manhã, mas estava uma fila muito grande e, como em todo o lado, apesar de serem obrigatórios à máscara, há sempre chiquespertes, não sei como é que se diz chiquespertes em polaco, mas eles estão por todo o sítio, que acham que não é preciso tapar o nariz, ou que basta tapar o queixo, enfim, não me senti seguro e por isso não entrei. Agora, com os últimos raios de sol a bater neste lado do palácio. Palácio, chamar palácio este edifício também, convenhamos. Mas, enfim, vou tentar arranjar um sítio nesta praça, que tem muita gente mais distanciada, e vou tentar arranjar um sítio para fotografar. Vamos! Como dá para ver, já está bastante escuro. Estas luzes que vão dando agora na minha cara é porque atrás da câmera está um mega ecrã de publicidade, a luz vai variando e vai dando este efeito engraçado. Portanto, mais uma vez, cheguei tarde ao pôr do sol porque estou habituado a fotografar junto ao mar, ver o sol colocar-se junto ao oceano, é mesmo até à última, aqui na cidade o sol coloca-se atrás dos edifícios e por isso quase uma hora antes do pôr do sol já não há luz naquele cara a fotografar, o que agora sim é muito ruído. No entanto, estão agora a aparecer as primeiras luzes no edifício, portanto vai dar um novo colorido. Vou aproveitar para fotografar isto, terminar o dia e regressar para o centro histórico onde estava há pouco nas filmagens, mas na verdade é amanhã. É magias da edição! De volta ao centro da cidade e aqui atrás de mim está o Castelo Real de Varsóvia, um castelo que apenas começou a ser reconstruído em 1971 e apenas foi reaberto em 94 depois dessa reconstrução, uma vez que foi mais um dos edifícios, como quase todos aqui na cidade, foram destruídos durante a 2ª Guerra Mundial. A mim parece-me sempre curioso chamar Castelo a um edifício como este, que não tem nada a ver com a forma como imaginamos ou como pensamos os castelos portugueses, no entanto, é um castelo porque era uma das residências da monarquia há alguns séculos atrás. E uma curiosidade sobre Varsóvia é que apenas se tornou a capital da Polónia no final do século XVI, antes disso a capital do rei era em Cracóvia, que é a próxima cidade que vou visitar e é lá que será o próximo bloco, mas ainda falta alguma coisa para acabar isto. Uma das coisas que me tem agradado muito aqui em Varsóvia é a comida, que não podem provar nem cheirar, mas vou colocar aqui imagens para goçar o apetite. Primeiro foi uma sopa de beterraba com ravioli, que estava espetacular. Depois foram uns crepes com cogumelos, cebola, queijo e molho de tomate, também espetaculares. Ontem foi um prato típico da Polónia que se chama Bigos, é um estufado com repolho e carne, que também estava divinal. E agora, vamos ver o que é que calha agora ao almoço. Mas as expectativas também estão muito altas, com base no histórico até aqui. Como deu para ver, escolhi um mau restaurante para filmar uma análise astronómica, porque assim que me sentei, começou logo ao lado musical ao vivo. Mas a comida estava muito boa, escolhi um pierogi, que é um prato típico aqui da Polónia. O recheio pode ser de várias coisas, pode ser grelhado, ou cozido, ou frito. O meu era frito e o recheio era de carne e cogumelos. E estava muito bom. Mais uma vez, a sobremesa também. Enfim, a comida aqui da Polónia está excelente mesmo. Recomendo. Até para terminar, estou aqui no Wajenki Park, que é o maior parque aqui de Varsóvia. Está apanhado de gente porque é domingo e é um sítio bonito, bastante, para vir passear. Aqui atrás é o palácio que antigamente eram os banhos que dão nome ao parque. Já é bastante tarde e vou tentar ainda arranjar um sítio para fotografar, apesar de já não haver luz aqui, até porque hoje esteve um dia bastante nublado. Vou tentar arranjar um sítio para fotografar esta luz bastante soft. Do outro lado existe uma ponte e pode ser um sítio bom para isso. Por isso, vou já encerrar este vlog. Acho que falei demais. Não tenho quase imagens para pôr aqui a passar, mas tenho muito Rui a falar. Já sabem, comentem, subscrevam o canal, deixem like, partilhem com um amigo, porque tudo isso ajuda bastante. E vou seguir viagem para Krakow e de onde será o próximo vlog. Até lá. Tchau. Tchau. Tchau.